A CIDADE NO BRASIL Para perguntar, eles são ricos? Como faremos? Pega-se o verbo e coloca-se o verbo principal na frente do sujeito. Are they rich? Pronto, temos a pergunta. Are they rich? Eles são ricos? Respostas possíveis. Sim, eles são. Ou, não, eles não são. Então, are they rich? Eles são ricos? Yes, they are. Sim, eles são. No, they are not. Não, eles não são. Vamos ver um terceiro exemplo. It is good. Esta é uma afirmação. It is good. Isto é bom. Vamos perguntar, isto é bom? Como fazer isso? Pega-se o verbo principal, o verbo to be, e coloca-se este verbo na frente do sujeito. Sujeito. Is it good? Isto é bom? Ou ainda, isto está bom? Lembre-se, o verbo to be significa ser ou estar. Você usará a tradução ser ou a tradução estar, de acordo com aquilo que você quer expressar. Is it good? Isto é bom? Yes. It is. Sim, isto é. Ou ainda, sim, é. Lembre-se, o pronome it é o pronome neutro. Nós, até agora, temos usado a tradução isto. Mas, a partir desta lição, você pode também entender que o pronome neutro pode não ser traduzido. Você precisa usá-lo porque em inglês não existe sujeito oculto. Quando você usa um verbo, você precisa usar um sujeito, ainda que seja o pronome neutro, aquele que você vai traduzir como isto, quando for absolutamente necessário, ou você simplesmente não o traduzirá. No, it is not. No, it is not. Não, não é. Então, is it good? Isto é bom? Yes, it is. Sim, é. No, it is not. Não, não é. Vamos ver um último exemplo. Se eu dissesse para você, you are ambitious. Se eu fizesse esta afirmação, you are ambitious. Você é ambicioso ou você é ambiciosa. Esta é uma afirmação. Como seria a pergunta? Basta passar o verbo to be para a frente do sujeito e dizer Are you ambitious? O que você me responderia? Yes, I am? Sim, eu sou. Ou, no, I am not. Bem, este foi o item então. Então, forma interrogativa do verbo to be. Até aqui você aprendeu o verbo to be. Uma breve introdução ainda na unidade 1. Na unidade 2, nós iniciamos a unidade revisando a conjugação do verbo to be. Depois, quando estudamos adjetivos, nós construímos as nossas primeiras frases afirmativas com o verbo to be. No bloco anterior, aprendemos a formar frases negativas com o verbo to be. E neste, a forma interrogativa com o verbo seria estar. Ou seja, você já está apto a falar afirmativamente, negativamente ou interrogativamente, desde que o seu VP, o seu verbo principal, seja o verbo to be. Em seguida, voltaremos com algumas informações adicionais. Até lá! Legenda Adriana Zanotto